O saber direito desta semana é sobre direito internacional da atualidade. O procurador federal e professor Diego Pereira Machado aborda no curso os fundamentos, as perspectivas teóricas e a expansão do direito internacional. Ele fala também sobre direitos humanos, asilo e refúgio. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. É mais uma aula de direito internacional da atualidade. A nossa disciplina tão querida e tão explorada, nós estamos tendo uma oportunidade única de lançar temas atuais e de debater sobre temas atuais sob uma perspectiva um pouco diferente. Pensando no direito internacional do por vir, do direito internacional que está por vir ou até mesmo no direito internacional da atualidade, que é uma disciplina, como reiteradamente tenho feito, tenho dito, é uma disciplina ampla, expansiva, reflexiva, que se amolda às necessidades atuais. E o tema dessa quarta e penúltima aula é um tema extremamente pertinente. Refiro-me às fontes do direito internacional. E, mais uma vez, o título da nossa aula não é simplesmente fontes do direito internacional, mas sim por novas fontes do direito internacional. É um título apelativo. Estamos querendo, desejando, vislumbrando, mirando novas fontes do direito internacional. E não por luxo, não por um mero deleite, não. É porque a sociedade internacional está cada vez mais complexa. Ela é dinâmica. E aquelas características da sociedade internacional, tantas vezes citadas nas aulas anteriores, devem ser agora relembradas. A sociedade internacional, universal, paritária, aberta e descentralizada, com cada vez mais sujeitos e atores internacionais. Com cada vez mais objetos de estudo em relação ao direito internacional. Com novos temas da agenda global a serem solucionados. Que passam dos refugiados ambientais e vão até os refugiados na Europa. Trabalhamos isso na aula de número 3. Já que o direito, que a sociedade internacional e o direito internacional estão cada vez mais amplos, cada vez mais complexos, por óbvio, novas fontes são necessárias. Hoje, nós já falamos, e isso eu não vou trabalhar agora na aula, senão vão achar que é muita invenção de moda, mas hoje já se fala em um direito internacional do terceiro mundo. Certa vez, em um seminário, nós estávamos estudando, eu propus um direito internacional achado na rua, com base no direito achado na rua, que estudamos no Brasil, que tem seus principais pensadores na UNB, Universidade de Brasília, já me falaram, está inventando demais. Mas fato é que nós precisamos atualizar o nosso direito internacional e remetê-lo ao norte que nos dê melhores condições de vivência. Por isso que muitas vezes a gente precisa de novos sujeitos, e já que há novos sujeitos, nós precisamos de novas fontes do direito internacional. Fontes coadunadas com as necessidades atuais. O direito internacional, como qualquer outra disciplina, precisa ser aperfeiçoado, atualizado. Por isso esse título extremamente sugestivo e indicativo de que nós precisamos cada vez de novas fontes do direito internacional, coadunadas com os nossos anseios mundanos globais. Tudo bem? Tranquilo? E para começar essa aula de número 4, além dessa introdução, nós vamos trabalhar um tópico bem sucinto, mas de suma importância. Especialmente porque envolve uma diferenciação conceitual. É comum nós acharmos na doutrina a citação ou a diferenciação de fontes materiais de fontes formais. Isso você estuda, meu amigo e minha amiga, vocês estudam na teoria geral do direito, na ciência política, no primeiro, segundo semestre do curso de direito. O que seria o professor Miguel Reale, eterno professor Miguel Reale, da ontognosologia jurídica do direito? Quem nunca estudou o culturalismo jurídico? A ontognosologia que tem sua perspectiva objetiva e subjetiva, e sob a sua perspectiva subjetiva, direito é fato, valor e norma. É a nova filosofia do Código Civil de 2002. O professor Miguel Reale, o professor Orlando Gomes também, diferenciam muito bem fontes materiais de fontes formais. E isso é relevante para o direito internacional. O que seriam fontes materiais e formais? Fontes materiais são as necessidades culturais, sociológicas ou políticas. O que gera a edição de uma norma em sentido formal? Essas necessidades sociais de diferentes naturezas, ou seja, de natureza política, de natureza econômica, essas fontes materiais, elas são fontes relacionadas à vivência da sociedade. Isso são fontes materiais, relacionadas mais especificamente às necessidades sociais, culturais de um determinado Estado. Juntamente com as fontes materiais, nós temos as fontes formais. E por que nós classificamos em fontes formais? Porque emanam de uma determinada autoridade, podem emanar de um tribunal, como a jurisprudência, podem emanar do poder executivo, no Brasil nós temos os decretos, pode emanar do poder legislativo, a lei em sentido formal, o rol de fontes e de fontes normativas no nosso direito, tem como principal artigo o artigo 59 da Constituição. Fato é que fonte formal é aquela que emana de uma determinada autoridade. Tudo bem? Feita a distinção entre fonte material e fonte formal, nós damos continuidade ao estudo das fontes do direito internacional. Embora a nossa proposta seja por novas fontes do direito internacional, nós temos que viajar, nós temos que passar por alguns conceitos clássicos, por alguns conceitos introdutórios. Quando nós falamos em fontes do direito internacional, nós temos que lembrar de um artigo de suma importância. O artigo 38, reitero, o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, de 1920. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça é um tratado, de 1920, anexo à Carta da ONU. A Carta da ONU, a Carta de São Francisco, que é de 1945. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça é de 1920. Ele localiza-se, está anexado, esse estatuto, ao tratado, à Carta da ONU de 1945. E, de acordo com o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, de 1920, esse tratado anexo, são fontes do direito internacional. As convenções internacionais, os costumes internacionais, os princípios gerais de direito. Nessa ordem, convenções internacionais, costumes internacionais e princípios gerais do direito. E já até vou corrigir a minha fala. Cuidado, é princípio, a gente tem a mania e o costume de falar princípios gerais do direito. Não, aqui é princípios gerais de direito. Tem que ficar isso bem claro, porque no desenrolar dos nossos estudos, isso vai fazer um sentido relevantíssimo. Esse artigo 38, ele fala em convenções, costumes e princípios gerais de direito. O artigo 38 também fala em doutrina e jurisprudência como fontes do direito internacional. Só que, cuidado, doutrina e jurisprudência, de acordo com o direito internacional, não são fontes em sentido técnico. A doutrina e a jurisprudência são considerados meios auxiliares, ou seja, complementam as fontes em sentido técnico. As convenções, os costumes e os princípios. Fato é que a doutrina e jurisprudência não são fontes em sentido técnico, mas sim meios auxiliares. Antes de tecer considerações sobre cada uma dessas fontes, eu tenho que falar um pouquinho sobre a conjuntura global, sobre aspectos gerais desse artigo 38. O primeiro fato e primeira característica desse artigo 38, ele é exemplificativo. Vejam que interessante. O artigo 38, reitero, ele não traz um rol cerrado, um rol taxativo, um rol fechado. Não. Ele traz, sim, um rol exemplificativo. Isso é fundamental até para a gente continuar a aula, senão eu encerrava por aqui. Já que ele é exemplificativo, nos permite concluir que há novas fontes, que há outras fontes do direito internacional que não estão previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O fato de ser exemplificativo é de suma relevância. Outra pergunta fundamental. Há hierarquia entre essas fontes, que eu acabei de citar, que estão expressamente previstas no artigo 38? A convenção, o costume e o princípio geral de direito? Daqui a pouquinho a gente responde mais para o final da aula. Certo? Há uma ordem sucessória em relação a essas fontes? Daqui a pouquinho a gente responde quando for pertinente. Apenas tenha em mente que as fontes clássicas, as fontes expressamente previstas no artigo 38, são convenção, costumes e princípios gerais de direito. E doutrina e jurisprudência são meios auxiliares. Tranquilo? Pergunto, quais são as fontes clássicas do direito internacional? O artigo 38 já respondeu. São as convenções, os costumes e os princípios gerais do direito. Cabe agora tecer algumas considerações sobre cada uma dessas fontes clássicas. E isso, fiquem tranquilos. Não cai em prova de graduação, nem em OAB, nem em concursos públicos, nem no dia a dia do advogado internacionalista. Isso despenca. É o básico do direito internacional e um dos temas mais belos. Já que eu falei em fontes clássicas e falei em convenções internacionais, eu vou explicar um pouquinho sobre as convenções. O que que seriam essas convenções? Quando eu falo em convenção, eu estou falando de tratado, de acordo internacional. E os tratados, eles estão conceituados, eles são, melhor dizendo, conceituados, pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. Essa Convenção de Viena de 1969, sobre Direito dos Tratados, em seu artigo 2º, conceitua os tratados como um acordo internacional, regulado pelo direito internacional, celebrado por Estados, celebrado por Estados, podendo se apresentar em um instrumento único ou conexos, em um instrumento único ou conexos e sem denominação específica. Vejam, tratado, convenção, pacto, acordo internacional, protocolo, são várias denominações. Porque essa fonte, essa fonte primária, essa fonte fundamental, que são as convenções internacionais ou tratados, não têm uma denominação específica. Podem receber qualquer denominação, com exceção das concordatas. Concordata é um tratado celebrado apenas pelo Vaticano. O Estado da Cidade do Vaticano pode celebrar tratados sobre direitos relacionados aos católicos, organização da Igreja. E quando celebrar esse tratado, esse, excepcionalmente, vai ser classificado ou denominado como concordata. Os demais não têm denominação específica. Tranquilo? O entendimento majoritário no Brasil é de que as concordatas são inconstitucionais, embora haja celebração de concordata pelo Estado brasileiro. Haja vista que as concordatas violariam, estariam violando, melhor dizendo, o princípio da igualdade e o fato de o Estado brasileiro ser um Estado laico. Por esses dois motivos, o entendimento, e eu acompanho até esse entendimento, é que as concordatas são inconstitucionais. Tranquilo? Vejam, já temos uma noção de tratados ou convenções internacionais. Acordos internacionais regidos pelo direito internacional que se apresenta em um instrumento único ou conexos, sem denominação específica. E mais, tratado, convenção, deve ser escrito. Ele apenas se apresenta na modalidade escrita. Senão, não é tratado e não é convenção. Ok? Quando eu citei o artigo 2º da Convenção de Viena, de 1969, eu falei que o tratado era celebrado por Estados. Isso de acordo com a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969. Hoje, está totalmente sedimentado e é muito bem aceito pelo direito internacional. Não só os Estados celebram tratados. As últimas aulas que nós gravamos, vocês devem se lembrar, as organizações internacionais, como a ONU, a OEA, a OIT, também têm direito de convenção. O direito de convenção consiste na celebração de tratados internacionais, além dos Estados. Certo? Aí eu pergunto, ainda falando sobre a primeira fonte clássica prevista no artigo 38, a fonte primária, a mais importante, a mais utilizada na atualidade, que são as convenções e os tratados internacionais. Eu pergunto, como é que os tratados internacionais são celebrados e aceitos no Brasil? Cada Estado, de acordo com a sua autonomia, define a forma de celebração, de aceitação dos tratados ou convenções internacionais. O Brasil não é diferente. Para que um tratado produza efeitos aqui no Brasil, para que uma convenção produza efeitos aqui no Brasil, deve passar por quatro fases. É um processo solene, é um processo um pouco burocrático, tem que passar por quatro fases. Não tem como a gente se estender sobre elas, apenas vou citá-las. Um tratado tem que passar pela primeira fase, fase de negociação preliminar e assinatura. Se um tratado foi negociado preliminarmente e foi assinado, ele vai para a segunda fase. A segunda fase consiste na atuação do parlamento, do Congresso Nacional. Um tratado negociado, um tratado assinado, ele vai ter que ser referendado pelo Congresso Nacional. Ou aceita ou não aceita. Se o Congresso Nacional rejeitar o tratado, acabou o processo de celebração. A manifestação do Congresso Nacional nessa segunda fase só é definitiva quando o Congresso Nacional não aceita, rejeita o tratado. E a sua rejeição ou aceitação tem que ser em tótono, ou seja, ou aceita todo o tratado, ou rejeita todo o tratado. Não pode apresentar emendas ao conteúdo do tratado. Tudo bem? E é nessa segunda fase de atribuição do Congresso Nacional que há a possibilidade, vejam, a faculdade do parlamento brasileiro aplicar o parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal. O parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal permite a aprovação dos tratados com força de emenda constitucional. Isso é aplicado pelo Congresso na segunda fase e prepondera o entendimento que é facultativo. É uma decisão do Congresso. Aprovando com os requisitos de emenda constitucional é equivalente às emendas constitucionais. Quer dizer que aquele tratado de direitos humanos, porque o parágrafo terceiro é somente para tratados de direitos humanos, aquele tratado de direitos humanos, se aprovado com os requisitos das emendas constitucionais, ingressa em nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, ou seja, reforma a Constituição. É um tratado que ingressa formal e materialmente constitucional. Isso aqui daria cinco aulas só sobre esse parágrafo terceiro do artigo quinto. Tudo bem? Passando pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional dizendo, ok, nós vamos referendar, esse tratado é bom para o Brasil, vai para a terceira fase do processo de celebração. A terceira fase do processo de celebração é a atribuição do Presidente da República. Cabe ao nosso chefe de Estado, com exclusividade, ratificar os tratados internacionais. Eis a terceira fase, fase de ratificação dos tratados internacionais. Competência exclusiva do Presidente da República. A partir dessa terceira fase, dessa fase de ratificação, o Brasil assume um compromisso internacional, ele se obriga perante a sociedade internacional. Tranquilo? Para muitos doutrinadores, os tratados de direitos humanos, para os tratados de direitos humanos, bastariam essas três fases. Ou seja, se ratificou, o tratado internacional é obrigatório fora e dentro do nosso território. É um entendimento doutrinário que não vem sendo aplicado. Isso quer dizer que nós temos uma quarta fase. Depois da ratificação, vem a quarta e última fase de promulgação e de publicação. Nessa quarta e última fase de promulgação e publicação, quem atua, de novo, é o Presidente da República, que vai expedir um decreto executório para que o tratado seja obrigatório internamente no nosso ordenamento jurídico. Ok? Tranquilo? Tema riquíssimo, hein? Processualística de celebração dos tratados. Constituição e direito internacional na veia. Puro. Muito interessante esse tema. Só que eu não posso perder muito tempo em relação a ele. Em relação aos tratados e convenções, que é a fonte primária, a primeira, mais importante, mais utilizada, porque são documentos escritos, dão mais segurança ao ordenamento jurídico internacional, era isso que eu queria falar. Só vou relembrá-los de que os tratados de direitos humanos aqui no Brasil, hoje, eles foram elevados, eles têm um valor a mais. Eles ganharam, subiram alguns níveis no nosso ordenamento jurídico. Tratados de direitos humanos, por exemplo, têm, no mínimo, o valor supralegal aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Basta vocês darem uma lida no recurso extraordinário, 466343, do Supremo Tribunal Federal, que, junto com outros julgados, deu origem à atual súmula vinculante 25, do Supremo Tribunal Federal, que não permite prisão civil de depositar infiel. temas fundamentais para o estudo dos tratados ou convenções internacionais, especialmente no Brasil. Tudo bem? Eu ainda estou estudando as fontes clássicas. Comecei falando das convenções internacionais. Vamos falar um pouquinho da segunda grande fonte, que é a segunda fonte clássica, citada no artigo 38, os costumes internacionais. Os costumes internacionais, eles foram a primeira fonte a surgir no direito internacional. E ainda são muito aplicados os costumes internacionais. A sua utilização está diminuindo porque nós vivemos um momento de codificação do direito internacional. Para se ter segurança, o importante é estar sistematizado e escrito. O importante é estar num tratado internacional. É uma tendência, e é uma tendência lógica, tanto do direito internacional como do direito interno, codificar os costumes para dar segurança, para dar mais publicidade à lei e ao tratado. De qualquer forma, os costumes internacionais no âmbito do direito das gentes ainda são muito importantes. É a segunda grande fonte, é a mais antiga. E para que um comportamento, já que é uma fonte não escrita, para que um comportamento seja considerado costume e, consequentemente, fonte do direito internacional, ele tem que possuir dois elementos. Dois elementos constitutivos, ou seja, tem que ter os dois elementos. Não é nenhum, nem outro. Não é uma alternativa. Mas sim, são dois elementos que devem estar presentes em conjunto. Ok? Se vocês lerem o artigo 38 do Estatuto da Corte de 1920, vão perceber que está escrito o seguinte, o costume internacional é uma prática geral aceita como sendo direito. Os dois elementos. Um elemento objetivo, material, e um elemento subjetivo, espiritual. Qual que é o elemento objetivo, material? Uma prática reiterada, uma prática generalizada. Essa expressão é o elemento objetivo. Segunda expressão, aceita como sendo direito. Esse é o elemento subjetivo, espiritual. Então, é uma prática reiterada, generalizada, aceita como sendo direito. Elemento objetivo e elemento subjetivo. tem que ter esses dois requisitos para que um comportamento seja considerado costume internacional. E seja obrigatório. E se desrespeitado, vai gerar uma sanção internacional. Essa é a principal diferença do uso e da cortesia para o costume internacional. O uso e a cortesia são comportamentos corriqueiros que não têm obrigatoriedade. O costume internacional, não. O costume internacional é uma prática generalizada, reiterada, aceita como sendo direito. Tem que ter a consciência da obrigatoriedade para que seja um costume internacional. Tudo bem? Além das convenções, além dos tratados, na verdade, convenções e tratados aqui são sinônimos para nós, além dos costumes, nós temos os princípios gerais de direito, que são os princípios aceitos pelas nações da sociedade internacional. Daqui a pouquinho, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esses princípios gerais de direito. Ainda mais por causa da sua importância para o direito internacional. Eu começo agora tratando com vocês alguns pontos mais atuais do direito das gentes relacionados às fontes. A pergunta que eu faço, há hierarquia entre as fontes do direito internacional? internacional? Em regra, não. Como assim? Isso quer dizer que um tratado pode derrogar um costume e um costume pode derrogar um tratado. Olha a diferença do direito internacional para o direito interno. No direito brasileiro, um costume não derroga uma lei. No direito internacional, sim. Uma diferença astronômica nesse ponto. Então, em regra, não há hierarquia entre as fontes do direito internacional. um costume derroga um tratado e um tratado derroga um costume. Com exceção das normas sobre proteção dos direitos humanos. As normas de proteção aos direitos humanos, daqui a pouquinho eu vou também citá-las novamente, elas são classificadas como fontes juscógenes. O que é fonte juscógenes? É direito cogente, direito imperativo, direito inderrogável, direito que está acima de todos os outros. Isso é uma fonte juscógenes que tem como principal exemplo as normas de proteção aos direitos humanos ou o direito internacional dos direitos humanos. Então, respondendo ao nosso questionamento, há hierarquia entre as fontes do direito internacional? Em regra, não. Com exceção das fontes juscógenes que estão expressamente previstas na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, mais especificamente nos artigos 53 e 64. 53 e 64. Além dessa hierarquia entre as fontes, eu gostaria de trabalhar sobre mais um tema muito atual e muito importante para as novas fontes do direito internacional. A codificação do direito internacional. Tão pouco estudada e tão pouco trabalhada, contudo, muito importante para a evolução da sociedade internacional. O que seria essa codificação? A codificação consiste na sistematização de normas internacionais. É pegar os costumes e princípios gerais do direito e jogar em fontes escritas, sistematizadas, organizadas, codificadas. A codificação, ela é responsável pela difusão do direito internacional, popularização do direito internacional, sistematização, organização do direito das gentes. Essa codificação, ela está prevista expressamente expressamente no artigo 13 da Carta da ONU de 1945. O artigo 13 preceitua que cabe à Assembleia Geral das Nações Unidas a codificação do direito internacional. E ela vem desempenhando com certo sucesso essa codificação. Além da Assembleia Geral, existe um outro órgão das Nações Unidas da ONU que desenvolve um papel maravilhoso no âmbito dessa sistematização ou codificação. É a Comissão de Direito Internacional, criada em 1948. A Comissão de Direito Internacional, ela vem propondo vários projetos de convenção. Alguns projetos já foram adotados. Nós temos a Convenção sobre Relações Diplomáticas, a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, resultado do trabalho da ONU, da Assembleia Geral e da Comissão de Direito Internacional com o objetivo de codificar, sistematizar, escrever, organizar o direito internacional. Tudo bem? Só que a codificação, convenhamos, ela é um pouco difícil. Nós vivemos em um mundo baseado no multiculturalismo, diferentes culturas, diferentes estados, diferentes soberanias, para o premier da Hungria, não existe multiculturalismo, porque ele quer frear os migrantes que estão indo ao seu território, quer negar a existência até mesmo dos povos como sujeitos do direito internacional. Existe o multiculturalismo, a diversidade universal de estados, culturas, países, e essa diversidade dificulta a codificação. O ideal era nós termos um código de direito internacional universal. Ué, não tem? Não tem. Esse código de direito internacional universal único não existe, mas já ocorreram tentativas. Jeremias Bentham foi o primeiro a propor o primeiro código unificado de direito internacional, um código único. Ah, mas é possível? Claro que é, depois vai complementando com outros tratados e convenções. Essa é a essência da codificação quanto mais unificado e organizado melhor, um código único, ideal, mas hoje inatingível. Pode depois ser complementado com microsistemas, com a mesma lógica do Código Civil. Por que não? O que tem se conseguido fazer no âmbito da ONU não é bem uma codificação, é uma consolidação. Então, almeja-se a codificação com base no artigo 13 da Carta da ONU. Por meio da Assembleia Geral e Comissão de Direito Internacional. Tem-se conseguido um nível abaixo. Nós estamos ainda no âmbito da consolidação, agrupamento de tratados, agrupamento de normas que não chega a ser uma codificação. Mas é um objetivo a ser atingido. É um tema que tem que ser um pouco ressuscitado na academia, tem que ser um pouco mais estudado e desenvolvido nos livros, porque é importante para a disseminação do direito internacional, embora muitos releguem a segundo plano. Tudo bem? e dentro dessa nossa aula por novas fontes do direito internacional, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os princípios gerais de direito. O artigo 38 fala em princípios gerais de direito e eles são cada vez mais importantes para o direito internacional. O estranho é que a doutrina de direito internacional classifica como fontes secundárias e são classificados como fontes secundárias. Só que o princípio é cada vez mais importante para o direito interno e direito internacional. O direito interno nem se discute. Os constitucionalistas baseados na doutrina de Dworkin e Alexei entendem que princípio é a base do sistema. Não é diferente para o direito internacional. E o fato de um princípio estar previsto em um tratado por causa da codificação não lhe retira essa característica de princípio geral de direito. O que é esse princípio geral de direito? Cuidado, o artigo 38 fala de direito. São princípios adotados internamente pelos estados que ganham importância internacional. Princípios gerais do direito são princípios gerais do direito internacional. Esses princípios gerais do direito nem precisariam estar previstos no artigo 38 porque são de aplicação imediata. São princípios gerais do direito internacional, não intervenção, manutenção da paz, princípios gerais do direito internacional que não precisariam estar previstos no artigo 38 como não estão. Agora, os princípios gerais de direito estão previstos, são fontes fundamentais e importantíssimas e são os princípios adotados dentro de cada estado que ganham o direito internacional. Exemplo, coisa julgada, proteção da confiança, pacta sunt servanda, princípios gerais de direito, fontes de direito, fontes também do direito internacional previstas no artigo 38. Além dessas fontes clássicas, expressamente disciplinadas, no artigo 38, nós temos novas fontes, já que ele é exemplificativo, há outras que existem e nós precisamos citá-las. As novas fontes mais citadas, estudadas e importantes são as seguintes, não previstas no artigo 38. Citaríamos primeiro a analogia e a equidade. A analogia e a equidade são fontes novas que têm como objetivo suprir, corrigir a lacuna normativa, especialmente a lacuna normativa. A equidade ainda tem uma referência na parte final do artigo 38, que nós não iremos aprofundar agora. Além da analogia e equidade como novas fontes, além daquele rol clássico do artigo 38, nós temos os atos unilaterais das organizações internacionais. As resoluções da ONU, as decisões do FMI, são atos ou decisões unilaterais das organizações internacionais. São obrigatórias, são fontes do direito internacional, devem ser acatadas. Essas decisões das organizações internacionais são manifestações unilaterais, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos e devem ser acatadas sob pena de responsabilidade internacional. Mas eu faço uma pequena observação. Essas decisões das organizações internacionais que são fontes, não é qualquer decisão, é a decisão emitida como sujeito do direito internacional, é a decisão classificada como uma decisão externa corpóris, ou seja, fora que produz efeitos fora da organização internacional. Somente essa decisão é considerada fonte do direito internacional. É quando a organização internacional emite um ato na condição de sujeito do direito internacional, com personalidade jurídica internacional, como uma verdadeira organização internacional. essa é fonte. Agora, decisões internas, meramente administrativas, remoção de um servidor, não diria servidor, mas de um agente da ONU que estava exercendo suas funções na bela cidade do Rio de Janeiro, vai para o Sudão, para a Líbia, para a Síria, essa decisão interna administrativa não é na condição de sujeito, não é considerada fonte do direito internacional. Somente as externas corpórias, ou seja, que emitem ou produzem efeitos além dessa pessoa jurídica de direito público externo que é uma organização internacional. Tudo bem? Além dessas decisões, nós temos os atos unilaterais dos Estados. Vejam, os atos unilaterais dos Estados também são novas fontes do direito internacional. É por isso que tem que ter muita responsabilidade quando o Brasil se manifesta externamente. É por isso que nós precisamos de um chefe de Estado que tenha prudência e cautela na forma de se manifestar externamente e assumir compromissos internacionais em nome da República Federativa do Brasil. Porque os atos unilaterais dos Estados que também produzem efeitos externamente são novas fontes do direito internacional sem previsão no artigo 38. Tranquilo? Esse tema é muito rico, ele é muito importante, desperta vários questionamentos. Ok? Esses atos unilaterais dos Estados eles são considerados pela doutrina mais especializada em atos irretratáveis. Por isso que o Estado tem que ter ainda mais responsabilidade quando emitir um ato unilateral perante a sociedade internacional. Haja vista que eles são irretratáveis. E mais, esses atos unilaterais tem que ser uma manifestação unilateral do Estado com o objetivo de produzir efeitos jurídicos perante a sociedade internacional. A doutrina afirma que esses atos podem ser expressos ou tácitos. Podem se manifestar de forma direta e expressa ou tacitamente. Vejam como o Estado tem que ter muita responsabilidade quando se manifestar perante a sociedade internacional. Haja vista que nós estamos frente a uma fonte do direito internacional que vincula, que obriga que atrai responsabilidade internacional. Além dessas fontes, eu citaria mais três novas fontes, essas fundamentais e belíssimas, que surgiram no século XX, ou seja, são fontes novas. Eu estou me referindo das fontes Juscogens, obrigações Erga-Ominis e Soft Law. Vou falar primeiro da Soft Law. O que é Soft Law? Soft Law significa direito flexível, direito maleável. Para muitos doutrinadores, a Soft Law não é fonte do direito internacional, ou seja, é muito cedo considerar Soft Law fonte do direito internacional. Eu até concordo em certo ponto com essa afirmação. Por quê? Olha o significado de Soft Law, direito flexível, direito maleável. é um direito menos rígido. A Soft Law normalmente está relacionado ao direito internacional do meio ambiente e o direito internacional econômico. Tem como principal exemplo os acordos stand-by do FMI, os acordos de natureza econômica do FMI, acordos stand-by. Tem também como principal exemplo os tratados de documentos internacionais relacionados à proteção do meio ambiente, proteção internacional do meio ambiente. Agenda 21, protocolo de Kyoto, são exemplos de documentos internacionais classificados como Soft Law, porque são flexíveis, maleáveis. Mas são flexíveis e maleáveis em que ponto? Vejamos. Vamos analisar o protocolo de Kyoto, que tem, dentre seus vários e louváveis objetivos, reduzir a emissão de gás carbônico. O protocolo de Kyoto, ele não determina aos estados, tem que reduzir de imediato a emissão de gás carbônico ou dentro de 12 meses. Não. Ele estabelece programas de ação, metas a serem atingidas e muitas vezes essas metas são flexibilizadas. E é essa flexibilidade, essa menor rigidez que classifica uma fonte como Soft Law, direito flexível, direito maleável. O seu conteúdo não é tão obrigatório como um tratado internacional comum, como um costume internacional. Tudo bem? Tranquilo? Mas aí a questão e é fonte, para mim é uma nova fonte do direito internacional que precisa ser desenvolvida, aperfeiçoada, embora muitos doutrinadores, que eu tenho devoto, muito respeito, entendam que não é fonte do direito internacional porque ela é excessivamente flexível, maleável, não tem uma cogência esperada pelo direito internacional. Tanto é que se Soft Law for desrespeitada, gera uma sanção de cunho moral, não gera uma sanção de cunho jurídico. Olha que tema, que diferença fundamental para você, por exemplo, ser arguido numa prova oral, você fazer essa distinção. Soft Law, em razão da sua excessiva flexibilidade ou maleabilidade, a sua sanção, não é uma sanção jurídica, é uma sanção de cunho moral. Por isso, desculpa, por isso, que não é considerado fonte por vários doutrinadores. E as obrigações erga-hôminis? De acordo com a doutrina, pelo menos uma doutrina mais especializada, não é em todos os livros que a gente consegue aprofundar isso, obrigações erga-hôminis são os costumes internacionais. Olha que interessante. obrigação erga-hôminis são obrigações impostas a todos os estados, independentemente de aceitação. São normas internacionais que visam assegurar, perdão, assegurar valores fundamentais da sociedade, assegurar a organização da sociedade. São valores tão importantes, são valores fundamentais tão imprescindíveis para a sociedade internacional, que são obrigações erga-hôminis, impostas oponíveis a todos os estados, dispensando a aceitação. Lembram que nós estudamos na primeira aula as tendências evolutivas do direito internacional, conforme o professor Jorge Miranda? Uma das tendências evolutivas é a objetivação do direito internacional, em que a vontade do Estado é cada vez menos importante. Obrigação erga-hôminis é um exemplo, é uma materialização dessa objetivação. A vontade de manifestação do Estado é cada vez menos importante. Exemplo de obrigações erga-hôminis. A Corte Internacional de Justiça já tentou definir erga-hôminis, não está conseguindo fazer, está com dificuldade, está misturando as fontes. Até mesmo a Comissão de Direito Internacional, em Haia também tentaram, isso ainda é uma construção da jurisprudência internacional e da doutrina. Tudo bem? Tranquilo? Mas os principais exemplos de obrigações erga-hôminis são os relacionados à proteção aos direitos humanos. Proibição do tráfico de escravos, que não se aplica teoricamente hoje no mundo, a pirataria, a proibição da pirataria, a própria proteção dos direitos fundamentais dos idosos, das crianças, o refúgio em relação aos migrantes, são normas internacionais relacionadas à proteção dos direitos humanos que devem ser acatadas simplesmente por serem obrigações erga-hôminis oponíveis aos demais, independentemente de aceitação dos Estados. E em complemento a essas obrigações erga-hôminis, nós temos as fontes de escógenes. As fontes de escógenes têm as mesmas características, oponíveis a todos, independe de aceitação, só que as fontes de escógenes são mais fortes, são mais impositivas, porque as fontes de escógenes previstas no artigo 53 e no artigo 64 da Convenção de Viena de 69, essas fontes de escógenes elas são imperativas, elas não são obrigatórias, elas são imperativas, é muito mais que ser obrigatórias. E as fontes de escógenes, além de imperativas, elas são inderrogáveis, salvo se for por outras de escógenes, mas as demais fontes não derrogam fontes de escógenes. Vejam, de escógenes, elas estão acima de todas as demais, vejam quantas características, são erga-hôminis? São, só que além de erga-hôminis, juscógenes é imperativa, é inderrogável, é hierarquicamente, está hierarquicamente superior às demais e a Convenção de Viena de 69 preceitua que se violar juscógenes é uma nulidade absoluta, é uma gravidade tão grande violar juscógenes que a nulidade é absoluta, nulidade de imediato absoluta. A linha que separa erga-hôminis e juscógenes é uma linha muito difícil de se enxergar. Tanto é que as normas de proteção aos direitos humanos são erga-hôminis e também podem ser classificadas como juscógenes. Tudo bem? Para encerrar essa nossa aula que desenvolveu foi cirurgicamente precisa em relação aos temas que nós estávamos imaginando e ao tempo. Eu vou chamar três questionamentos de estudantes três questionamentos que vão ajudar a enriquecer a aula de hoje. Primeira pergunta por gentileza. Gostaria de saber o artigo 38 não traria uma ordem sucessória de fontes conforme alguns doutrinadores clássicos? Eu falei que eu ia tratar de novo desse assunto exatamente nessa pergunta. Eu não respondi. Eu fiz o questionamento no começo da aula e não respondi. Pessoal, há uma ordem sucessória lá. Convenções, costumes e princípios gerais do direito. E a Corte Internacional de Justiça procura priorizar essa ordem. Procura solucionar os casos primeiro com o tratado depois com o costume e princípio geral do direito. Então, há uma ordem sucessória para fins de aplicação ao caso concreto. Mas eu não posso afirmar que há uma ordem hierárquica. Em regra, não há hierarquia, salvo as fontes de os códigos, artigos 53 e 64 da Convenção de Viena de 1969. Tudo bem? Tranquilo? Vamos a mais um questionamento, por gentileza. Queria saber por que as normas internacionais são tão desrespeitadas? Alguns estados cumprem, muitos outros não cumprem. Esse é o grande dilema do direito internacional. É uma pergunta bem simples e objetiva, de cunho até político, mas é extremamente pertinente para o direito internacional e justifica toda a nossa exposição desde a primeira aula. De fato, o direito internacional tem esses problemas. Por quê? Por causa da descentralização, da cooperação, da relação horizontal que existe na sociedade internacional. Não há uma autoridade planetária com poder supranacional para impor os estados. Depende da boa vontade. Eu vou dar um exemplo bem interessante. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi uma aberração, foi um ilícito internacional. Violou o artigo 51 da Carta da ONU. Meus caros, hoje, o uso da força é um ilícito internacional. Não pode. Somente é possível o uso da força no âmbito do direito internacional em duas situações excepcionalíssimas. Quando do exercício de legítima defesa e quando autorizado mediante resolução expressa do Conselho de Segurança. se não é legítima defesa ou uma resolução expressa do Conselho de Segurança e é expressa, não pode o uso da força no âmbito do direito internacional. Os Estados Unidos invadiram o Iraque sem resolução e sem legítima defesa. À época, o presidente dos Estados Unidos era George Bush. A sua argumentação era no seguinte sentido. Nós vamos invadir o Iraque porque eu tenho várias resoluções aqui da ONU falando em Iraque. E, de fato, a ONU estava ameaçando o Iraque acerca de armas nucleares. Estava alertando. Mas, em nenhum momento, autorizou a invasão. Outro argumento do governo norte-americano foi no sentido de que os Estados Unidos estavam exercendo uma legítima defesa preventiva. Com devido respeito. Legítima defesa preventiva não existe. Vou atacar porque eu acho que vai me atacar. E, muito menos, legítima defesa repressiva. Vou atacar porque ele me atacou. Não. Isso é ilícito internacional. Viola o artigo 51 da Carta da ONU. Os Estados Unidos rasgou a Carta da ONU e desrespeitou o Conselho de Segurança e a ONU. Será que outro país faria isso sem peso político? São os problemas e as situações embaraçosas que o direito internacional precisa enfrentar por causa das características da sociedade internacional e em razão do direito internacional ser diferente do direito interno, conforme eu venho reiteradamente falando desde a primeira aula, desde a primeira leitura sobre o discurso lá do Rui Barbosa de Oliveira. Então, eu acho que está muito claro quanto a essa situação embaraçosa gerada pelo direito internacional, mas nós precisamos corrigir especialmente com duas tendências. Dois fenômenos do direito internacional que eu quero repetir cansativamente. a objetivação do direito internacional em que a vontade dos Estados é cada vez menos importante e a humanização do direito internacional. Toda aula eu vou falar só para relembrar. Com isso, nós conseguiremos solucionar esses problemas e essas situações embaraçosas. Exige tempo, exige estudo e existe boa vontade. Eu estou aqui e vocês estão aí exatamente para isso. Último questionamento. Gostaria de saber, Soft Law é uma nova fonte ou apenas um manual de boa conduta? Gostei muito da expressão manual de boas condutas. Se for fazer um questionamento, um levantamento, vai ser um manual de boas condutas para a maioria dos professores, não sendo fonte. Na minha concepção, começa a ser desenhada uma nova fonte, sim. Embora com menor rigidez, menor obrigatoriedade, a Soft Law vem regulamentando temas fundamentais, direito internacional econômico e dentro desse direito internacional econômico podemos inserir a atuação do FMI e da OMC, Organização Mundial do Comércio, e a proteção internacional do meio ambiente. Soft Law é uma nova fonte que começa a ser desenhada, embora para muitos seja um mero manual de boa conduta ou um código de ética universal. Não vamos menosprezá-la com tanta de forma tão incisiva assim. Vamos desenhar uma fonte e cabe a nós aperfeiçoá-la e dar ou buscar ou encontrar ou garimpar a sua obrigatoriedade. Tudo bem? Meus amigos, eu encerro essa aula de número 4, estamos quase encerrando o nosso curso. Muito tranquilo, muito consciente. Queria relembrar que eu estou à disposição de vocês para questionamentos, conversas e principalmente para novas ideias e críticas. Eu gosto de receber as críticas construtivas para aperfeiçoarmos o direito internacional que tem que ser mais prático, tem que ir ao encontro das pessoas, tem que solucionar problemas internos e externos. E esse é o nosso objetivo com esse desenho proposto quanto ao direito internacional da atualidade, criticando vários institutos que muitos às vezes não criticam. Eu agradeço de coração a atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com www.tvjustiça.com